Projeto de lei sobre conscientização contra o abuso infantil é aprovado na Câmara Municipal. Corpo de Bombeiros recebe veículo anti-incêndio. Projeto que serve café da manhã para pacientes oncológicos completa 15 anos. Está no ar o NJ5, as principais notícias de Jacareí, em apenas 5 minutos. Um projeto de lei que aborda a prevenção e conscientização sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes em Jacareí foi aprovado na Câmara Municipal. Pensando em instituir a campanha do Maio Laranja em Jacareí, o presidente da Câmara Municipal, vereador Abner Rosa, do PSDB, protocolou um projeto de lei que visa o combate à violência infantil por meio de atividades de conscientização. O projeto vem para tentar trazer essa campanha para dentro das escolas, para dentro das comunidades, a Câmara Municipal também. O nosso propósito é trazer isso também para dentro da Câmara Municipal, os debates, audiências públicas, trazer para a nossa cidade palestras com o propósito de orientar, de levar informação. De acordo com o parlamentar, a preocupação com as crianças deve ser um dever de todos. A proposta é reforçar a rede de proteção, é proteger realmente a infância da criança, é tentar resguardar os direitos que a criança tem e proteger ela dos abusos e dos diversos perigos que existem na sociedade. O Corpo de Bombeiros de Jacareí recebeu nesta semana o autobomba salvamento, que vai atender também os municípios de Igaratá e Santa Branca. Esse novo veículo vem a somar com o autobomba salvamento que nós já tínhamos aqui no município. Nós estamos com uma viatura praticamente aqui da região em processo de descarga e devido a essa necessidade, essa nova viatura vem para completar a nossa equipe de emergência. Projeto que serve café da manhã a pacientes oncológicos e seus familiares no Hospital São Francisco, completa 15 anos. Fazer o bem, faz bem. Esse é o lema do Projeto Bom Dia, que completou 15 anos levando acolhimento e um café da manhã reconfortante aos pacientes oncológicos e seus acompanhantes no Hospital São Francisco de Assis. O Projeto Bom Dia surgiu da vontade de estar fazendo alguma coisa para estar ajudando o próximo, principalmente as pessoas que são portadoras de câncer. A iniciativa do doutor Fernando, que começou apenas com um grupo de amigos, cresceu ao longo dos anos e já atendeu mais de 77 mil pessoas. Uma conquista que marcou a história do projeto foi a inauguração de um novo local de atendimento. A satisfação é muito grande, principalmente agora, depois de 15 anos, que nós deixamos de servir esse café ao ar livre. Fim de semana de Festa Caipira no Parque da Cidade. A festa acontece de sexta-feira, a partir das 18h, até a noite de domingo. Vai ter shows e comidas típicas oferecidas por 15 entidades beneficentes de Jacareí. O nosso Arraiá acontece na Avenida Engenheiro Davi Monterolino, 489, o Parque da Cidade. E outra maneira de divertir-se no fim de semana é curtindo as atividades culturais. Se liga! Mais um final de semana chegando e este é especial para quem gosta de festa junina. Então, se liga! Hoje, às 14h no MAVE, teremos a oficina Vivência em Ópera. O tenor Paulo Esper promove uma visita guiada na exposição Maria Callas, proporcionando um momento de descontração e lazer através da música erudita. Abrindo as festividades do nosso Arraiá, hoje teremos o show da dupla sertaneja Danilo e João Ricardo. A apresentação acontece às 18h no Parque da Cidade. E sábado, o Arraiá continua. Teremos forró com a banda Caieira e sertanejo com o cantor Lúcio Neves. As apresentações acontecem às 18h e às 20h no Parque da Cidade. Encerrando as apresentações do nosso Arraiá, a banda Bicho de Pé traz os ritmos tradicionais da cultura nordestina, como o shot, forró e o arrasta-pé. O show acontece às 20h lá no Parque da Cidade. Para você que gosta de forró, sertanejo e comida boa, o Parque da Cidade é o destino certo esse final de semana. A programação completa você confere no site da Fundação Cultural e o Se Liga fica por aqui. Bom final de semana! O NJ5 fica por aqui. Se você quiser conferir com detalhes as notícias que você assistiu, acesse o nosso canal no YouTube através do código que você vê aí na sua tela. Nos vemos semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho